E aí pessoal, Sagat na área, hoje eu trago pra vocês um review, Voltron, versão Diecast Metal, acabou de chegar pra mim, figurinha recém-lançada aí, e o review é desses caras aí, então, bora! Essa primeira parte do review vocês vão ter que ver minha força aí, porque a caixa é grande e não cabe aí no meu estúdio, né? Então eu vou mostrar a caixa pra vocês, depois de aberta eu mostro as figuras que são menores aí no estúdio. Sou muito fã de Voltron, desde as versões clássicas aí antigas, né? Se vocês verem aí no canal, um dos primeiros vídeos meus foi do Voltron, um review das figuras maiores, né? Eu vendi por questão de espaço, quando eu descobri que eu ia lançar essa aqui que é um pouco menor, eu resolvi ficar com essas, né? Principalmente por isso, por conta de espaço, aquelas figuras eram enormes, o robô montado dava mais de 50 centígrados por aí, então não dava. O espaço que eu tenho aqui, vocês podem ver aí atrás, já tá todo preenchido, mas eu queria alguma coisa do Voltron pra ter na minha coleção. Então, esses foram anunciados aqui pela Playmates, são em diecast, algumas partes em diecast, não todo, mas eles são bem menores, e por isso eu resolvi ficar com esses, tá? A caixinha é bem simples, dá pra ver aí os cinco leões, né? O black, o red, o green, o yellow e o blue, estão todos aí expostos. Tem a espada aqui embaixo do Voltron, né? E as asas aqui em cima. A parte de trás tem aí a formação do Voltron, o red e o green nos braços, né? E o blue e o yellow nas pernas. E o preto, que é o líder aí, é o tronco dele, a cabeça. Aqui mostrando os cinco leões, né? Contando sobre cada um, que cada um é no grupo, por exemplo, com o preto, o preto é o líder e tal. Lateral, uma arte do desenho. Lembrando que esse é o desenho novo, né? Ele é exclusivo aí, Netflix. Não vou entrar no Map se o desenho é bom ou não, eu sou fã, eu gosto muito. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada aí. E a parte de caixa aqui, Lions of Voltron. Tá aí então. Então essa é a caixa, agora eu vou abri-la, né? Pra gente dar uma olhada nos robôs. Tá aí então os gatinhos. Retirei aí da embalagem, né? Acessórios, o que vem, são as asas do Voltron. Que a gente pode colocar aqui no Black Lion. Encaixa aqui em cima. A espada do Voltron. E o escudo do Voltron, que fica no ombro dele. E também nas costas do Green Lion. Tá aqui ó, é só encaixar aqui no... Esse buraquinho que ele tem aqui em cima. Fica aqui encaixado. Assim como as asas. O Voltron é só encaixar aqui no Black Lion. São miniaturas. Quem viu aí o review do Voltron naquela escala maior. São muito parecidos, tá? Usaram o molde miniaturizado aí. As armas. É tudo bem parecido. Mesmo as articulações deles também são. Com diferencial que dizem que é de diecast, né? Porém. Não é bem assim. Ele não é todo em diecast. Como... Como eu até imaginava. Ele é feito só essa parte do... Do tronco aqui do leão. Em diecast. Essa parte de cima. E essa de baixo. O resto não. O resto é tudo... É tudo de plástico, tá? Então diecast mesmo são só... Essas partes aqui. Passar pra vocês as articulações. Dos leões membros, né? São todas iguais. Então não preciso... Mostrar todos, tá? Abre e fecha a boca, ó. Tem sistema de mola na boca. Não sei se todos tem. Sim. Não, ó. São só as mãos. Os leões que são... São braços. Eles têm sistema de mola na boca. Os que são pés, não. Justamente pra poder segurar a espada, né? Tá aí, ó. Então eles possuem mola. Os leões braços, né? Os lions. Arms. Possuem esse jogo aqui com mola. Pés. Pernas, né? Ele tem esse giro aqui. Apesar de girarem juntas. Dá pra girar separadamente também. As pernas de trás. Também tem essa... Catraquinha aqui atrás. Não abre e fecha. Apenas pra frente e pra trás. Ele tem uma articulação aqui. Ó. E tem nos pés. Assim como as pernas dianteiras aqui. Tem uma aqui onde seria o cotovelo, né? E outra aqui no pé também. Tá? Cabeça. Ele tem esse giro. E no tronco. Ele não tem articulação. Até tem, só que tá duro, ó. É aqui no meio, ó. Talvez tenha que abrir alguma... Ah, sim. Na verdade não é articulação, tá? Ele não é articulado aqui. Ele é aqui, ó. Que é onde seria o do Voltron, né? Tá vendo? Ele é articulado aqui na linha da cintura, tá? Então os dois braços são iguais. Articulações, tá? Que é o Red e o Green. Possuem as mesmas articulações. Os que são perna, eles têm uma articulação diferente, né? Eles não têm aqui na linha da cintura, eles não têm aquela articulação. Porque a articulação do que seria o joelho, fica no Black Lion. Tá? Então eles não têm. É fixo aqui. E as pernas são as mesmas articulações. Porém, eles têm essa articulação aqui no pescoço, ó. Que é pra quê? Porque ele vai virar o pé do robô, né? Do Voltron. Então ele tem que ter essa articulação pra frente, que os outros não têm. O resto é exatamente igual. O rabo esconde aqui dentro da figura. Porque depois de montado, ele não precisa ficar aparente, tá? Então, dos robôs membros, é isso. E aí tem o Black Lion. Ele é bem parecido, tá? As articulações aqui no... O que seria os cotovelos são iguais. As patas são iguais. Porém, ele tem esse jogo aqui nas patas traseiras, ó. Ele abre e fecha, coisa que os outros não fazem. Dianteira não tem esse jogo. Cabeça. Mexe pra baixo e pra cima. A boca dele abre e mostra aqui o rosto do Voltron. Né? Aqui, ó. As asas. Ele tem essa mobilidade. E ela levanta e desce. O rabo é igual. Não tem articulação de cintura aqui no abdômen. Não tem como os outros. E os braços viram aqui, tá? Pra montar é simples. Abre aqui essas tampinhas. A gente vai esconder. Vou montar um só pra vocês terem uma ideia. Esconder a pata aqui dentro. Tá escondido. Vai abrir aqui a cabeça do Voltron. Tá vendo aí? Pata de trás. A gente vai estender porque ela vai se encaixar nos robôs menores. Vai ficar, por enquanto, assim, ó. Tá aí. Aqui tá o Yellow montado como perna. Como eu disse, ó. A cabeça faz esse jogo pra ver se transformar no pé do Voltron. O rabo eu coloco pra dentro. As patas a gente só flexiona elas. Pra ficarem escondidas. Aqui atrás, ó. Ele tem um compartimento com uma mola. Que é onde se encaixa o pé do Black Lion. Só enfiar dentro do... Aí, ó. Dentro do Yellow. Então, tá aí. A perna esquerda montada. Fica alta a figura, tá? Vai ficar bem legal. Agora eu vou colocar outra perna nele aqui. Tá aí o Voltron montado com as duas pernas, tá? Ela é simples de montar. Bem simples. Vem com manual. Mas eu não vou nem utilizar. Talvez porque, como eu já montei a versão grande, né? Que é exatamente igual pra montagem. Eu não preciso do manual. Mas quem não tem a manha, tá aqui o manual. É bem simples também. É só seguir aí. E montar a criança. Agora vamos pros braços do bicho. Ó, o braço. A montagem é exatamente igual. Encolhe as patas. Deixa elas bem escondidas. Encolhe o rabo aqui. Aí ele tem um pininho aqui. No peru dele. É só abrir o pininho, ó. É esse pininho que vai dar o suporte aqui pra gente colocar no braço. Aí. Ele dá um estalo. Que é sinal que já tá encaixado. Então tá aí, ó. Braço do Voltron. Braço direito. Encaixado aí no... Na figura. Tá. Tem um esquema aqui, ó. Tá vendo que as patas do Head estão aparentes, né? Então o que que você faz? Eu lembrei disso agora. Você abre aqui. Tá vendo que abre essa carcaça de metal. Deixa eu ver se eu lembro. A gente gira as patinhas pra cima, né? E é só apertar, ó. Elas se escondem dentro do robô. Tá vendo? Ó. Aí fica mais harmonioso o negócio aí. Tá vendo? Patinha escondida. E o braço esquerdo é exatamente a mesma coisa a montagem, tá? Vou colocar ele aqui, que é o verde. Tá aí, então. Voltron montado, né? Braços e pernas. Tamanho da figura? Exatamente 21 centímetros, tá? Do pé a pontinha aqui da orelha do Black Lion. Vale a pena? Meu, pra mim valeu por conta do espaço, né? Claro, o outro por ser maior, apresenta mais detalhes. A pintura, um pouco melhor e tal. Mesmo sendo em plástico. Mas eu não tinha espaço pra expor aquilo ali. O robô era muito grande e eu queria deixar ele montado na forma de robô. Tá? Então, nesse caso, valeu. Você vai pagar em torno de 90 dólares lá fora. Esse kit aí. Que eu peguei no eBay. Não fui taxado. Então, pra mim, valeu a pena no ponto de vista da coleção. Pro que eu pretendia, né? E como, sendo fã do Voltron, eu tinha que ter alguma coisa dele. Pra relembrar aí da época de infância e tal. Então, é isso, pessoal. Tá aí o Voltron. Uma peça pra quem curte aí a figura, né? Não é das mais caras. Tem peças muito mais caras aí. Então, vale a pena aí pra quem gosta. Pra ter na coleção. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse review. Fiquem com Deus e até o próximo.